Mas fala pra mim aí, o que você tá achando dos 100 dias do Lula, cara? Ele tá fugindo dessa pergunta, hein? Pelo amor de Deus, já foi no banheiro, já mudou de assunto... Não, é pior que ele nem fugiu, não. Eu que levei pra outro lugar, né? É, não. Pelo contrário, porque falar de governo Lula é com nós mesmo. Aqui é o balcão do governo Lula. Pode vir aqui, porque nós sabemos tudo. Alguém aqui na mesa quer falar mal do governo Lula? Aqui quer falar de qual aspecto que você quer falar? Qual pasta? Qual ministério? Escolhe o ministério aí. Ministério da Justiça. Ministério da Justiça, muito bem. O ministro da Justiça, recentemente, Flávio Dino, né? Foi a Comissão de Constituição e Justiça se explicar sobre os atos do dia 8, né? A invasão aos três poderes, etc e tal, né? E ele disse que não sabia de nada, que ficou sabendo em cima da hora, que não recebeu um relatório da ABIN. Não é verdade isso. Saiu na imprensa que todos os integrantes do CISBIN, inclusive o Ministério da Justiça... Calma, mas não seria verdade isso. Inclusive o Ministério da Justiça receberam um alerta, etc. Um dia depois eu tive acesso a um documento que mostrou que o delegado-geral do Ministério da Justiça, delegado-geral da Polícia Federal, que integra o Ministério da Justiça, falou pra ele um dia antes que, olha, a intenção é tomar o poder, enfrentar as forças de segurança, entrar e destruir patrimônio. Por que você acha que ele não acreditou nessa... Foi muito explícito. Ele foi muito explícito. Assim, eu acho que cheira muito mal, assim. Eu acho que a gente só consegue uma explicação objetiva instaurando a CPI, que vai ser instaurada, acho que dia 11 já, o presidente do Congresso, o Pacheco, já anunciou que vai ser instaurada a CPMI. E lá a gente vai conseguir ter as informações com precisão, porque é tudo muito esquisito. Porque ele recebe esse aviso. E aí, nesse dia, ele manda um ofício pro governador do Distrito Federal. E ele fala, olha, parece que tem um pessoal aí que quer causar dano ao patrimônio público. Mas ele não usa as expressões que o delegado usou de tomar o poder e enfrentar as forças de segurança. Ele não avisa o governador do Distrito Federal da gravidade. É, o delegado, nesse documento aí, ele parece até expressar um pouco de urgência, né? Isso, exatamente. E aí, o que o Flavidino faz? Governador, a minha sugestão é só impedir o acesso de ônibus à esplanada dos ministérios. Mas, peraí, se o objetivo é tomar o poder, enfrentar a força de segurança e quebrar o patrimônio público, você tem que impedir a passagem de pessoas, como já foi feito em várias ocasiões. Não seria novidade essa. Você tem que impedir o acesso à Praça dos Três Poderes. Por que ele não impediu o acesso à Praça dos Três Poderes? E mais do que isso, no ofício que ele faz, que ele manda o governador, ele fala, nós estamos monitorando a situação e nossas forças estão de prontidão. Ué, se as forças federais estavam observando e estavam de prontidão, por que só mandaram reforço depois que já tinha, duas horas depois que já tinha acontecido a invasão? Por que, Kim? Não sei, cara. É esquisito, não é? Mas você tem uma opinião sobre isso. É, eu acho esquisitíssimo. Eu acho que, no mínimo, é uma omissão criminosa do ministro, por isso que eu denunciei ele. Eu acho que é um, vamos lá, eu não tenho certeza de nada aqui. Mas o que parece, pra mim, parece que foi feito um cálculo político ali, e nesse cálculo político aconteceria exatamente o que aconteceu, que é, o Lula sai fortalecido. É uma tese que, pra mim, faz muito sentido. Mas eu tirei do meu c***. Não, não acho que você tenha tirado do seu c***, não. Eu acho que tem mais elementos fáticos no seu c*** do que você imagina. Tá bom, eu também acho. Eu tirei do meu c*** baseado no que parece. Isso, tá ligado? Perfeito. Por que que o Gabinete de Segurança Institucional tirou o destacamento das Forças Armadas responsável por fazer a segurança do Palácio do Planalto? Tô brincando, eu continuo. Desculpa, cara. Tipo, por que que o GSI mandou embora o destacamento de Forças Armadas que existe pra proteger o Palácio do Planalto? Por quê? Tá lá todo dia. Todo dia tá lá. No dia da invasão, pediu pra tirar? Muito estranho isso aí. Tem que chamar o ministro do GSI também pra depor. Aí o ministro da Defesa da entrevista falando a gente não desmobilizou os acampamentos porque tinha muita gente boa lá. Inclusive tem parente meu lá. Falei, você tá me tirando? Você não vai cumprir a lei? Porque tem parente teu. Porque tem parente teu lá? E aí o Flavidino, ele passa pano. Ele fala, não, a gente não cumpriu a lei porque tinha uma pequena parcela das Forças Armadas que estavam ouvindo vozes satânicas nas palavras dele e que não queriam cumprir a legalidade. Então, peraí, o governo se submeteu a uma minoria das Forças Armadas que não queria que a lei fosse cumprida? Isso também é ilegal. O governo não pode se submeter a uma minoria de golpista dentro das Forças Armadas que não quer que a lei seja cumprida. Então, tem muita coisa aí pra ser investigada, tem muita coisa pra ser esclarecida e na semana que vem o ministro vai estar de novo na Câmara porque a gente conseguiu chamar ele na Comissão de Justiça e também na Comissão de Segurança Pública. Eu sou membro das duas. E vou questionar dessa vez com um documento em mãos do porquê que ele só fez a sugestão de parar a circulação de ônibus. E gera uma curiosidade. Ou seja, por exemplo, as manifestações do 8 de janeiro foram manifestações do bolsonarismo contra o PT. Em resumo, contra a classe política, o judiciário, o Chávez de Moraes. Aí as pessoas criaram uma CPMI pra investigar essas invasões e justamente quem tá defendendo essa CPMI são os bolsonaristas, quem tá contra o PT. Gera uma coisa tipo, como assim? Não, mas além disso, né? Quem primeiro propôs a CPI foi o PT. E os primeiros deputados a assinarem foram os deputados petistas. Falando, ó, tentaram dar um golpe que contra a gente tira o Lula do poder. Aí o Lula vem a público e fala Não, gente, calma, tira esse pedido de CPI, tira as assinaturas da CPI, porque a gente é contra. Ué, por quê? É estranho. Tipo, gente, tentaram me dar um golpe, mas não vão me investigar esse golpe, hein? Para de falar disso. Tem quem tentou dar o golpe, tava lá. Vamos decretar sigilo nas imagens, inclusive. Por que sigilo nas imagens da invasão? Ah, porque as pessoas vão saber como é que as instituições são por dentro. Meu filho, tem visita guiada em Brasília toda quinta-feira que você passa pelos prédios dos três poderes inteiros. Não precisa de imagem de segurança para isso. Então é uma desculpa muito esfarrapada. Isso sem falar que ele falava que sigilo era coisa de bandido. Aí já teve sigilo no dia 8. Teve sigilo, e esse é o mais absurdo, na minha opinião, sobre os visitantes do Palácio da Alvorada. A população tem o direito de saber com quem o Presidente da República se reúne. Em toda a democracia. Tem o direito de saber com quem ele se reúne. Pode se reunir com o chefe do Estado maior para discutir a declaração de guerra contra outro país. Tem o direito de saber quem foi. O conteúdo, beleza. Segurança Nacional, etc e tal. Tudo bem. Aí sigilo. Agora, quem com quem ele conversou, por quê? Tanto que tem a agenda oficial publicada todos os dias. Às 8 horas. Ele tem que ter sigilo. Fez reunião com tal pessoa. Tem que ser público. Pô, foi maneiro quando eu vi a agenda oficial do ex-presidente dizendo lá Flopo de Caste. Você colocar na agenda oficial, caralho, que da hora, mano. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política porque fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para... Para perder o pai. Para perder o pai. Para perder o pai. Legenda Adriana Zanotto